Olha a pedra linda, oh, que era para puxarem todos, que vais tão linda, oh, vais para Coimbra, oh, oh, pedra boa, oh, vais para Lisboa, oh, e quando passava alguma garota gira também, a frase também ia para a garota, olha a lega gira, oh, que se pista no trilho, oh, para lhes tirar chói na fusca, oh, como oiano, oh. A linguagem dos pedreiros de Santa Ovaia e Nogueira do Cravo, no Conselho de Oliveira do Hospital, mais conhecida como o Verbo dos Arguinas, vai ter direito a um museu. O espaço já está a ser criado em Santa Ovaia e poderá abrir as portas durante o próximo ano. Desde que sou Presidente da Junta, a ideia existia e desde a primeira hora comecei a adquirir o espaço, fazer o projeto, e tem sido uma coisa demorada, tem sido uma obra que também não pode ser muito rápida, mas neste momento já está numa fase adiantada e penso acabar lá até o fim do mandato e que a expectativa e o projeto irá estar concluído em 2017. O surgimento desta linguagem tão típica de Santa Ovaia e Nogueira do Cravo perde-se na memória dos tempos. Era uma maneira deles se entenderem, de ter os seus segredos, sem que ninguém percebesse aquilo que eles confessavam e estavam a falar. Portanto, eu acho que é importante que as pessoas, de facto, tenham interesse e vontade de aprenderem os verbos dos Arguinas porque é uma tradição e seria muito bom não se perder. E é esse trabalho que estamos empenhados em levar a cabo para que não se perca uma tradição que acho que é rica daqui da nossa zona e da nossa terra. Os mestres da arte de trabalhar a pedra vão ter um museu em Santa Ovaia para homenagear as gerações e gerações que ao longo dos séculos colocaram de pé as casas e as obras públicas no Conselho de Oliveira do Hospital, na região e também em todo o país. Poderíamos dizer que os lhegos que se pistam à reta de Moiano que são girassos. Isso traduzindo é que os electoras são pessoas simpáticas. Legenda Adriana Zanotto